Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sei que tem muita menina apaixonada por essas pulseiras com os pingentes e o mais bonito delas é as histórias envolvidas e hoje eu vim mostrar uma nova pulseira minha em homenagem ao Léo É, eu fiz uma pulseira em homenagem a ele aproveitando que é o mês de aniversário do Léo, ele vai fazer um aninho agora em abril, dia 18 e eu tava tão assim, eu queria fazer uma homenagem pra ele e aí eu pensei, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer e aí a empresa, Sophie, aqui ó, essa empresa que é uma empresa internacional, que tem também, tô numa coleção de pulseiras em prata, os berloques e o mais legal é que eles têm os berloques personalizados então você manda foto da pessoa, do momento, de você com o seu amor, do seu pet o que você quiser, você manda foto, escolhe vários modelos lá que existem de berloques personalizados e aí você coloca a foto do jeito que você quiser então eu vou virar aqui a câmera agora e vou mostrar pra vocês que coisa mais linda e eles são realmente em prata e vem nessa caixa assim, ó esse veio na caixa de presente, ó, com laço de fita tudo bonitinho, a caixa toda personalizada e eu vou mostrar a caixa em detalhes e junto a pulseira pra vocês vem ver comigo ó, gente, veio assim, nessa sacolinha numa embalagem, né, de papelão, mas nessa sacolinha e dentro da sacolinha, essa caixinha pra presente que é muito fofa, muito bonita e aí na hora que eu abri, veio a pulseira e cada berloque veio separadinho, tá? eles vieram em saquinhos individuais mas aí como eu já montei, eu vou mostrar a pulseira montada junto também vem esse paninho aqui, ó até com a marca gravada aqui, tá vendo? ó, Sophie pra você fazer a higiene da pulseira e olha que amor isso no ensaio de 3 meses do Léo, ele fez um ensaio assim com o Superman, assim, com esse aqui é o Capitão América então com os super-heróis junto com ele e eu escolhi esse, na verdade eu fiz o tema inspirado na minha aliança que é rosê com ouro branco, né, que é assim então como eu já gosto dessa cor de ouro rosa eu fiz, eu escolhi a pulseira com o fecho dela ó, aí no fecho vem escrito Sophie até de ponto cabeça, mas vem escrito aqui mas também rosê, a pulseira em prata e os detalhes tivessem esse ouro rosê com o prata, tá? então 2016, o ano de nascimento do Léo e no ano chinês foi o ano do macaco então aqui no meio, ó, tem o macaquinho olha que delicadeza 2016 com o macaquinho no meio olha que lindo aí 925 e o símbolo da Sophie 925 é prata, tá? é a numeração da prata aqui veio o Léo a fotinha, aliás, a impressão da foto é super bonita super delicada e eu pedi que atrás fosse assim cheio de cristais pra ter um brilho mas também tem várias opções diferentes lá no site você pode escolher aqui também tá 925 que também é uma prata com o banho rosê e por último o signo do Léo que também é o meu signo, né? de Ares e aí as estrelinhas junto e eu achei essa pulseira de uma delicadeza, gente desde o dia que ela chegou eu não consigo parar de usar porque tem muito a ver comigo, sabe? assim, os detalhes dela o acabamento olha que bonita ficou muito bonita, né? eu estou, sim, apaixonada por essa pulseira, tá? então se você quer ter a experiência aí, ó já fica a minha aqui de modelo aí a empresa foi super organizada mandei a foto e veio nessa impressão aqui que vocês estão vendo nessa impressão assim, ó fica muito perfeita, gente é muito perfeita ó, perfeitinho meu Léo agora eu carrego meu lá pra todo lugar comigo mostro a fotinha dele pra todo mundo daquelas mães bem corujas mesmo então é isso, gente! fiz o vídeo com o celular aqui mais perto fica mais fácil espero que vocês tenham gostado vou deixar o site da Sofio aqui nas informações pra vocês virarem é, ó, já brinquei tanto lá uma delícia mas aí vocês vão lá conhecem mais da marca vão ver outras opções então é isso, um beijo se inscreve aí nós estamos no VEDA vamos fazer parte do VEDA vamos brincar no VEDA bora! beijo! se inscreve comenta, compartilha, participa bora, bora, bora! tchau, tchau! tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL